Caiu um ônibus aqui da BR 153, caiu da BR aqui no chão, aqui do lado do Goiânia Arena, Serra Dourada. O vídeo foi gravado por uma testemunha minutos depois que o acidente aconteceu. 20 viaturas do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram usadas no resgate. Essas fotos, feitas pelo Corpo de Bombeiros, mostram como as vítimas ficaram dentro do ônibus depois que ele tombou. Os passageiros do ônibus confirmaram que o veículo é clandestino. Segundo eles, a passagem custou 250 reais, metade do valor de um ônibus regularizado. Além disso, o veículo não tinha cinto de segurança. Agora eu estou bem. Na hora foi bem complicado. A gente só ouviu o barulho, uma pancada e pagou tudo. É um ônibus de transporte clandestino, né? Vocês acabam riscando um pouco por conta do valor, por quê? Rapaz, isso aí é até porque a gente está vindo para cá para trabalhar e lá não tem o serviço. E o dinheiro que a gente arruma para vir para cá é pouco. Então a gente tem que caçar uma empresa que seja mais barata, entendeu? Aí infelizmente aconteceu o pior. Infelizmente aconteceu o pior. Era madrugada e caía uma chuva fina. Pessoas que estavam dentro do ônibus disseram que o veículo foi fechado por um motorista de um carro. Um rapaz entrou na frente no carro branco e aí o rapaz foi tirar, perdeu o controle do ônibus e aconteceu isso aí. O acidente aconteceu na BR-153, no perímetro urbano de Goiânia. O motorista do ônibus perdeu o controle da direção e o veículo caiu de uma altura de cerca de 5 metros. A frente do ônibus ficou destruída depois de bater em um poste. Parte do painel do veículo, poltronas e objetos das vítimas ficaram espalhados pelo chão. Pela manhã, um guincho fez o trabalho de desvirar o ônibus. A rodovia ficou parcialmente interditada, mas por conta do trânsito leve, não houve tumulto. Além dos bombeiros, a Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal e funcionários da empresa que administra a rodovia ajudaram no trabalho de resgate das vítimas e dos pertences delas. Estava tudo sem cinto, tudo jogado mesmo. Tinha cinto? Não. Não tinha cinto para usar? Não. O ônibus saiu do Maranhão com destino a São Paulo. Dentro dele estavam 49 pessoas, entre elas três motoristas. Dois deles foram hospitalizados. Duas pessoas morreram. Um jovem e uma mulher que viajava com um filho de seis meses, que também se feriu e foi internado. Teve vítimas presas nas ferragens que demandaram bastante empenho, técnica e muitos equipamentos utilizados pelo corpo de bombeiros. Valdeci conhecia o jovem que perdeu a vida na tragédia. Ele diz que o rapaz saiu do Maranhão para trabalhar em São Paulo. Eu conheço ele. Nós lá no campo de futebol, a gente brincou junto. Aí ele falou, rapaz, tu vai viajar? Eu digo, eu vou. Isso, não, eu também vou. Aí eu digo, tu vai sozinho. Ele falou que ia sozinho. Aí eu já tentei ligar para um colega meu para me passar para frente, para justificar ele, né? Para saber se ele tem algum contato com a família dele, mas eu não consegui ir. E aí eu não sei nem o que fazer. Um dos motoristas que estava descansando na hora do acidente não quis gravar a entrevista. Estou sem condições de rodar, de falar alguma coisa. Tá bom? As vítimas que tiveram ferimentos leves foram atendidas nos cais da capital. Outras 11 pessoas deram entrada aqui no Hospital de Urgências de Goiânia. Quatro delas tiveram que passar por cirurgia, mas segundo o hospital, não correm risco de morte. O bebê, filho da mulher que não sobreviveu ao acidente, está internado no UGOL. Quem não precisou de atendimento médico ou foi atendido e liberado, ficou alojado no estádio Goiânia Arena, em frente onde o acidente aconteceu. Raimundo viajava com outras quatro pessoas e lembra dos momentos de horror que passou. Eu fiquei ainda embaixo do ônibus, coisa isso aqui, aí os caras ainda me puxaram. Você ficou preso embaixo do ônibus? Foi, aí eu consegui sair. Éder, que mora em Goiânia, tinha parentes no ônibus e correu para o lugar assim que recebeu a notícia do acidente. Eles estão bem, tem alguns mancando, mas não quebrou nada. E assim, a gente está atrevidos pelos outros que estão aqui, é tudo de um estado só, então a gente fica sofrendo por eles.